Olá caros alunos do curso técnico automação industrial, nós vamos dar continuação a nossa disciplina de programação de dispositivos na aula 3 tratando dos seguintes assuntos. A gente vai tratar sobre vetores, strings, matrizes, funções e vamos falar um pouco sobre a plataforma Arduino onde a gente pode executar todos esses códigos que a gente trabalhou aqui na disciplina dentro de um ambiente que é um microcontrolador. Vetores ou arrays na linguagem C. O que é um vetor? Vetor é um conjunto de valores que a gente pode armazenar representando por apenas uma variável. Até agora nós tínhamos as nossas variáveis como a possibilidade de armazenar um único valor. Nos vetores não, a gente vai ter a possibilidade de numa variável representar vários valores diferentes. Então, vetores são chamados de arrays também e são chamados de estruturas de dados homogêneas, ou seja, elas só podem armazenar dados do mesmo tipo. Todo vetor precisa de um índice, que é como a gente vai acessar esses vários valores presentes neles. Como é que a gente cria um vetor? A gente define o tipo, o identificador dele, o nome do vetor e diz quantos elementos ele vai ter, ele vai poder armazenar representado ali no tamanho. Exemplo. Então, nós temos, por exemplo, o vetor notas. Array notas, vetor, todos podem ser ditos dessa maneira. Então, flote, notas, abre, colchetes, estabelece o tamanho, que no nosso caso é 100, fecha colchetes. Então, aí nós temos 100 números de pontos flutuantes que podem ser armazenados nesse array. A primeira posição desse vetor, desse array, é identificada pelo índice 0 e a última pelo índice 99. Isso é algo que precisa bastante atenção. O vetor tem 100 posições, a primeira posição é 0. A última posição é 99. Sempre vai ser dessa maneira. O tamanho do vetor menos 1 dá o último índice, porque o nosso vetor começa sempre da posição 0. Índice quantidade 50. Nós temos um vetor de inteiros de tamanho 50. A primeira posição é 0 e a última posição 49. Sempre nós vamos ter essa correspondência. Para a gente declarar e inicializar um vetor, a gente pode fazer de algumas maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um int número 4, um vetor de inteiros de 4 posições. A gente recebe, abre chaves e a gente coloca 4 valores. E fecha chaves e toda a instrução em C tem que terminar no ponto e vírgula. Um exemplo aí. É int bin 4. Então, nós temos um vetor de inteiro chamado bin com 4 elementos. Recebe 1,1. Nós temos um vetor de 4 recebendo dois valores. Então, esses dois valores vão ser colocados nas duas primeiras posições do vetor. Então, nós temos vários exemplos aí de como a gente pode atribuir. Embaixo, a gente tem uma observação que é um vetor que a gente não estabeleceu o tamanho. Só que a gente coloca 10 números dentro dele. Então, quando a gente coloca 10 números dentro dele num processo de criação do vetor, ele vai ter 10 posições. Então, um exemplo aqui. Ler 10 números inteiros, armazenar em um array e exibir todos os números armazenados. Nós temos o código aqui todo comentado. Um comentário, ele é representado por essas duas barras, que representam uma explicação que a gente vai dar para o nosso código. É importante em algumas situações, quando a gente tem algo mais complexo, trabalhar dessa maneira. Nós temos ali a importação da biblioteca na linha 1. STDIO para poder usar o printf e o scanf. A nossa função main, que é obrigatória. Declaração de um vetor N de tamanho 10. Ou seja, a primeira posição é 0 e a última posição é 9. A gente tem um printf para exibir uma mensagem que vai ser para o nosso usuário digitar os números do vetor. Um for, que é a estrutura mais simples, ele começa na posição 0. Por que posição 0? Porque o vetor, ele começa na posição 0. E menor que 10. Porque menor que 10, 10 é o tamanho do vetor. Então, se ele vai ir menor que 10, ele vai de 0 até 9, que representa todos os índices do vetor. Então, como é que a gente vai fazer essa leitura? Ali nós temos um printf só para exibir exatamente qual é o número que vai ser lido no vetor, usando sua representação. Eu coloquei N, abre colchete, por cento D, fecha colchete, recebe. E vou colocar dentro desse por cento D o índice que eu vou ler, só para fins didáticos. E ele faz a leitura. Por cento D. Por que por cento D? Porque é um vetor de inteiros. I, operador de endereço, N, é o identificador do nosso vetor, colchete I. O que representa esse I? Os índices do vetor. Ele vai começar na posição 0 e vai até a posição 9. Então, vai ocupar todos eles. Então, eu vou ler com essa instrução todos os números do vetor. Todos os números presentes no vetor. No segundo Fó, eu vou exibir os números que eu acabei de ler. Na instrução Fó, acima. Poderia ser outra estrutura de repetição, eu vou usar o Fó. Porque quando a gente trata com vetores, o Fó, ele dá uma visão mais clara do que está sendo feito e mais fácil da gente trabalhar. Então, Fó começando do 0 até I menor que 10. E ele vai de 1 em 1. Sempre lembrando que o vetor, a primeira posição é 0. Ele vai imprimir o vetor. Então, ele é um inteiro, os elementos do vetor. Então, eu uso o %d para representar isso. E na hora que eu vou acessar os elementos, eu sempre coloco N, colchete, I, porque o I representa os meus índices. Fecha colchete e nós temos ali a instrução do printf e a nossa saída vai ser exatamente todos os números que foram lidos. Strings em C é um tipo especial de vetor. String é um conjunto de caracteres. Ele vai ser representado na linguagem C. Quando a gente quer uma frase, um texto, que vai ser armazenado o nome de uma pessoa, a gente representa utilizando strings. E o string para a gente vai ser um vetor de caracteres. Por que a gente precisa de uma atenção especial para a string? Porque tem métodos diferentes para a gente trabalhar com ela. Por exemplo, para ler uma string, a gente usa o gets. Para exibir uma string, a gente usa o puts. E a gente não vai precisar fazer sempre referência aos índices. Apenas se a gente tem um vetor de caracteres, como no exemplo anterior chamado nomes, de tamanho 20, ou seja, ele representa o nome de uma pessoa com até 20 caracteres. Então, para ler esses 20 caracteres, get nomes e para exibir puts nome. Aí nós temos um exemplo onde a gente lê o nome de uma pessoa e exibe o nome da pessoa seguido da mensagem olá. Olá e o nome da pessoa. Então, chanome 20, nós temos uma string chamada nome, que pode ter 20 caracteres. E para a gente ler, get nomes e para exibir puts nome. Um tratamento diferenciado. Matrizes ou arrays multidimensionados são estruturas de dados homogêneos multidimensionados que precisam de um ou mais índices. Elas são representadas declarando o tipo, o nome da matriz, o identificador que representa ela, seguido da quantidade de linhas e quantidade de colunas que ele vai ter. É um tipo especial de vetor, eu desculpe, de array, que a gente pode ter um, duas ou mais dimensões. Geralmente a gente trabalha com duas dimensões, mas a gente pode trabalhar com mais dimensões, com três, com quatro, com cinco, com seis. Aí, para cada uma dessas dimensões, a gente vai estabelecer um tamanho diferente. Então, para esse exemplo, a gente vai calcular a média de uma turma com quatro alunos, sendo que cada aluno tem quatro notas. Então, a gente pode representar essa informação como uma matriz. quatro por quatro, são quatro alunos, quatro notas cada aluno tem. Se fossem oito alunos, teria oito por quatro. Se fossem dezesseis alunos, dezesseis por quatro. Se fossem mais notas, por exemplo, oito notas, quatro alunos, quatro notas. Então, quatro por oito. Então, para representar isso, a gente vai precisar acessar as linhas e as colunas desse vetor. lembrando que é um análogo ao array. A primeira linha, o primeiro elemento é representado pelo valor zero, tanto para a linha quanto para a coluna. E o último elemento é sempre o tamanho da linha ou o tamanho da coluna, menos um. Então, para trabalhar com a matriz, a gente sempre vai precisar de duas estruturas de repetição. Uma para percorrer as linhas e outra para percorrer as colunas, que é o que a gente tem a partir da linha 9. O primeiro percorre as linhas, o segundo percorre as colunas. É idêntico ao que seria com um array unidimensionado. Só que agora a gente vai precisar de duas referências, uma para a linha e outra para a coluna. Quando a gente for acessar os elementos, a gente precisa também fazer essa referência. sempre a uma linha, sempre a uma coluna. Então, para fazer a leitura de um valor, de uma linha e de uma coluna, a gente usa o scanf, o valor armazenado é um float, então é por cento f, o endereço das notas, o endereço dessa posição, notas, linha, coluna. Sempre vai ser dessa maneira. Na segunda parte, que é para fazer a média da turma, a gente vai precisar somar todas as notas de todo mundo e depois dividir pela quantidade de notas que a gente tem. Como é a média da turma, são quatro alunos, quatro notas, então dezesseis notas. Então a gente faz um forro para percorrer a linha, um forro para percorrer a coluna. Para somar todos os elementos, a gente vai notas passando a linha e a coluna juntos. Um colchete para a linha, um abre e fecha colchete para a linha, um abre e fecha colchete para a coluna. Só essa preocupação que a gente tem que ter. Acessar a linha e a coluna juntos. No final desse código, a gente vai ter o somatório de todas as notas. Pegamos e dividimos por dezesseis, que é a quantidade de notas que a gente tem na turma, e exibe esse valor. Funções em C. Funções, subprogramas ou subrotinas, são trechos de código que executam uma função que a gente estabeleceu como importante dentro do nosso programa. E vão ser identificados por apenas um nome. Por que usar funções? Evita a reescrita de código. Se a gente tem um programa muito grande que executa uma parte que é repetida várias vezes, a gente pode transformar em uma função, escreve apenas uma vez e chama eles. Eles economizam tempo na escrita de código de programas, evitam repetições de trechos muito utilizados e dividem tarefas grandes em tarefas menores. Esse processo a gente chama de modularização. Às vezes chamam essas funções também de módulos. Processo de criação de funções de modularização. Toda função em C, todo programa em C é uma função. A gente viu o main é uma função, o scanf é uma função, o printf também é uma função. Só que agora a gente vai também escrever nossas próprias funções. Para fazer a escrita das nossas funções, a gente precisa de um tipo de retorno, o nome da função, abre parênteses, os parâmetros que a gente vai usar, seguido do tipo e o nome do parâmetro, abre e fecha chaves para indicar que ali nós temos o começo e o fim da nossa função e qualquer código que a gente escreva dentro vai ser os códigos que vão ser utilizados quando a gente chamar o nome da função que a gente vai escrever. Alguns aspectos importantes sobre funções em C. Funções permite que cada parte do programa possuam suas próprias variáveis. Essas variáveis são chamadas locais e elas não podem ser confundidas com as variáveis fora da função, que podem ser locais ou globais. Usualmente existe um arquivo .h onde são definidos os protótipos das funções. O que são os protótipos das funções? Apenas o cabeçalho da função. A primeira parte, onde a gente tem o tipo, o nome e os parâmetros que a função recebe. Isso a gente coloca no arquivo .h que é exatamente o que a gente chama lá no include. Então a gente tem aqui um problema que a gente vai escrever uma função para representar ele, que é um fatorial. O que é o fatorial de um número? É o número multiplicado por todos os seus antecessores positivos. Para a gente ter um exemplo, 5 fatorial, por exemplo. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Alguns exemplos de fatoriais, algumas observações. 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1. Isso não tem nada a ver com programação, isso é matemática. A gente só vai simplesmente transcrever esse comportamento para uma função. Então a nossa função fatorial, a nossa representação do fatorial sem usar uma função, a gente utilizaria um código semelhante ao que está sendo exibido. A gente precisaria de uma variável fatorial para receber o fatorial, uma variável n que vai representar qual fatorial de qual número a gente vai representar, e um contador. A gente vai precisar de uma estrutura de repetição que vai pegar o número e multiplicar pelos seus antecessores. A gente começa e recebe n, ou seja, e recebe 5 naquele nosso exemplo, enquanto i maior ou igual a 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de fat, que começa com 1, e multiplicar pelo i, que no nosso caso começa com 5. Então 5 vezes 1, 5, fat vai ter 5. i menos menos, o i de 5 vai para 4, e ele vai fazer esse processo até o i ser igual a 1. Então ele vai fazer com que o fat seja multiplicado por 5, 4, 3, 2, 1, armazenando todos os valores dessa multiplicação. No final ele vai ter o cálculo do fatorial. Então, como é que a gente representa isso com uma função? Então eu tenho uma função que ela vai retornar o número inteiro, que é o resultado desse fatorial, ela vai se chamar fatorial e ela vai receber o número. Tenho uma variável fat, faço todo o processo de multiplicação dentro de uma estrutura de repetição, nesse caso eu usei o for, no final ele vai ter o cálculo, na variável fat, o valor desse fatorial, que eu vou retornar, essa é a função da palavra return, ela devolve o processamento de uma função, toda função que tem um tipo de retorno, ela tem que ter o return e o valor que vai ser enviado para fora. Então como é que eu chamo essa função? Eu posso chamar ela simplesmente usando o nome dela, no nosso caso, o nome da nossa função é fatorial, passando o que ela precisa para funcionar, no caso, o número. Observe que o número que eu estou passando é diferente do tipo lá, do identificador que eu usei, na função num, e eu chamo com n, porque são valores diferentes. O num lá na função, ele representa apenas que ela precisa de um valor inteiro. Então se eu passar qualquer valor inteiro para essa função fatorial, ela vai executar o seu cálculo. Então é assim que eu utilizo ela, o nome e o que ela precisa para funcionar. Agora vamos tratar um pouco sobre a Arduino. O que é o Arduino? A Arduino é um hardware livre, composto também por um software livre, que tem diferentes modelos, simples e fácil, fácil e confiável de se trabalhar quando a gente vai realizar o processo de prototipação. Criar, por exemplo, um controlador para uma lâmpada, para um ar-condicionado, a gente pode utilizar o Arduino, que é essa placa que vai ser exibida aí. Então, a placa e o ambiente que a gente utiliza para programar, isso tudo é composto pelo Arduino. E aí a gente pode fazer a criação de robôs, leitura de sensores, de temperatura, de pressão e qualquer outro que a gente possa incluir. Esse é o básico do Arduino, é o Arduino Uno, que é um microcontrolador ATM Mega 328. Ele funciona com 5 volts, a tensão de entrada de 7 a 12 volts, e a tensão de saída de 6 a 20 volts. Esse é o funcionamento. Ele apresenta 14 entradas digitais, 14 pinos digitais, 6 analógicos e as tensões de funcionamento para esses respectivos. Ele tem 2K de RAM e um clock de 16 MHz. Esse é o básico do Arduino, só para a gente entender melhor o microcontrolador. Aqui tem uma estrutura onde a gente vê os componentes, as portas analógicas, as portas digitais e as principais conexões que o Arduino tem. aqui é o ambiente de programação, ele é chamado de sketch, é onde a gente escreve o nosso código, e ele tem uma composição de funções muito semelhantes às funções que a gente escreve em C. Só que ele tem duas funções especiais, a setup e a loop. A setup são as configurações de inicialização, é executada apenas uma vez, e tudo que a gente coloca na função loop, ele vai ser executado a cada ciclo de execução do componente. Ou seja, enquanto o dispositivo Arduino ficar ligado, ele vai executar o seu código presente dentro dessa função loop. Bom, como a obtenção dessas placas é mais complicada, é mais difícil a gente obter, a gente tem esse ambiente Tinker Card do pessoal da Autodesk, que a gente pode construir um circuito utilizando o Arduino básico, dentro de um programa, de um software, no caso, o Tinker Card é um site onde a gente pode fazer diversas placas e a gente pode simular o funcionamento do Arduino. É só você procurar no Google Tinker Card, ir lá em circuitos e a gente pode tentar a construção de um circuito. O bacana, o Arduino, ele usa uma linguagem de programação que é parecida com o C. A gente não pode chamar de C, mas usa as instruções, as mesmas instruções que o C utiliza, que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, você pode comprar o Arduino, comprar os circuitos e você pode construir seus próprios robôs, seus próprios sensores, seus próprios circuitos que podem ter alguma funcionalidade e a linguagem que você vai usar é semelhante ao C. Então, obrigado por esse momento. A gente vai ter uma atividade com o Tinker Card que vai ser descrita melhor no fórum para a gente trabalhar com a programação em Arduino. E por hoje é só. E aqui a nossa bibliografia para você se aprofundar mais e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou estar presente no fórum e nos nossos encontros presenciais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí